Olá pessoal, eu sou o Augusto Sorato, sou um dos autores do trabalho titulado como Posicionamento por Ponto Preciso, análise de resultados atuais obtido com diferentes períodos de coleta. Partindo então já para a nossa introdução, a gente sabe que o interesse do homem em se localizar no espaço perdura por muito tempo, na qual apenas em 1970 a gente possui uma tecnologia, uma proposta de uma tecnologia definitiva e precisa para realizar o posicionamento real dos objetos no globo terrestre. Assim, com a criação do GPS, que é um posicionamento orbital, a gente amplia essa gama de sistemas de posicionamento global na qual hoje a gente se titula como GNSS, na qual podemos citar o GLONASS, o GALILEI, o BEIDU, o KSAS e o GPS. Os métodos de posicionamento GNSS podem ser divididos em algumas vertentes principais, como por exemplo posicionamento absoluto, posicionamento relativo e o posicionamento diferencial. No posicionamento absoluto, também conhecido como posicionamento por ponto, é utilizado apenas uma única antena, um único receptor GNSS, para a realização e obtenção da estimativa das coordenadas. Já no método relativo, são utilizados dois ou mais receptores para estimar essas coordenadas. Então, o posicionamento por ponto preciso, o PPP, ele é considerado já um posicionamento absoluto, no método absoluto, na qual permite os usuários ter uma boa precisão centimétrica com a utilização de apenas um receptor. Essa é a sua principal vantagem. Porém, é necessário mitigarem e enfatizar, na verdade, esses erros que são causados pelas observações GNSS através do método do PPP. Com isso, esse trabalho tem por objetivo, então, observar a convergência do PPP em diferentes períodos de rastreio, numa estação localizada na região brasileira. Como método, materiais e métodos, a gente utilizou, então, um equipamento top com o Hyper 2, com dupla frequência, L1 e L2, e intervalos de gravação de 5 segundos e máscara de gravação de 10 graus. Após o rastreio, a gente seccionou esses intervalos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e após 30 minutos, só foi somado 30 minutos a mais, até o tempo total de rastreio, que foi um pouco mais de 6 horas, gerando assim 16 arquivos, 15 fracionados e 1 do total. Esses arquivos, eles foram importados no formato RENIX, exportados no formato RENIX, na qual a gente pôde importar para o PPP do IBGE e gerar os resultados que seguem abaixo. E, como forma ainda de avaliação, a gente realizou também o processamento através do top com tools para a verificação das discrepâncias. Então, aqui a gente tem os dados através do PPP do IBGE, e na tabela 2 aqui, a gente tem os dados do IBGE e do top com tools. Aqui, na figura 1, eu chamo a atenção para, após o maior de rastreio, o IBGE propõe que a gente tem 4 centímetros na precisão planimétrica e altimétrica, onde, com o maior de rastreio no IBGE, a gente obteve isso. Então, houve a convergência do PPP, tanto nas componentes norte, este e na altimetria. Então, considerando um valor até melhor do que aquilo que o IBGE estipou. Aqui, na tabela 2, a gente tem uma discrepância de 3 centímetros, então, de um processamento do IBGE para o processamento do top com tools, na componente norte, 2 centímetros na componente S, quase 3, e 6 centímetros na altitude. A especialização disso daqui, onde a gente pode concluir, então, que quanto maior for o período de rastreio, maior, a gente vai ter a nossa acurácia e precisão, né, aqui na nossa especialização. Porém, a gente pode citar bons resultados para também períodos curtos de rastreio. Com isso, a gente atinge o objetivo esperado, né, que era a investigação disso, né, da convergência do PPP. E também a gente coloca como próximas etapas dessa pesquisa a validação de estatística, de testes estatísticos, ampliando o número de observações, especialmente em diferentes períodos do ano. Distintos e distintas localizações, né, e nas variadas localizações geográficas do Brasil. Como forma de agradecimento, agradecemos, então, à Universidade Federal de Santa Catarina e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia em Transportes e Gestão Territorial. Dúvidas? Estamos à disposição.